Boa, corre Jump, man Ah, filha da mãe, porque sempre no último eu caio, velho Eu tô caindo também no final, velho Pelo menos de Deus, velho No final parece que a nossa posição aumenta mais, tá ligado? Caramba Eu juro que eu tava no último agora e caí de novo Mano, calma aí Ah, o meu não tem, velho O meu não tem, lá o último não tem, vocês roubaram Olá, moleques e bonecas, beleza? Rezende veio aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais um minigame de Lucky Block E pra jogar comigo, eu chamei aqui três pessoas Três amigos muito legais Fala aí, Afra, hein? Oi, gente Rezende Oi Eu quero cantar uma musiquinha pra você Calma Eu quero também Você tem zero, 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 zero Fígula zero, existe só se ganhar Se a louco Ai, meu Deus Eu vou cantar uma, então Você tem zero, 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 zero Como? Ai, caraca, perdi Frutda Fígula zero Fígula zero Fígula zero Fígula Caraca, amor Fígula Só se cantar uma, que a gente te escarrou Eu me perdi, velho Bom, deixa eu continuar aqui Eu tô aqui também com o Ítalo Os caras não param, tá ligado Mas eu também tô aqui com o Poké Meu Deus Bom, galera Eu tenho três avisos aqui no começo do vídeo Bom, nos minigames de Lucky Block A gente tá pegando aí cerca de 20 mil likes 20 e poucos mil likes O último chegou a 30 mil Então se você curte esses minigames Não se esqueça do like Que é muito importante Arrebenta o like aí E é nóis Hoje tivemos mais cinco vídeos além desse Meio dia, duas, três, quatro, seis, oito Meu Deus do céu E teve uma série nova aí, hein Série nova às quatro horas da tarde Mano, o bagulho é inchando Bom, e também eu tenho um outro aviso aqui O Ítalo está chegando a 100 mil inscritos O Ítalo tá com quantos mil? 96 O Ítalo tá com 96 mil inscritos Ou seja, faltam 4 mil pessoas de boa alma Se inscreverem no canal dele Então, o canal do Ítalo vai estar aí na descrição E todos vocês que não são inscritos lá Se inscrevam, beleza? Pra gente chegar a 100 mil inscritos hoje E é nóis, pessoal Bom, agora vamos jogar aqui Pra quem não conhece, este minigame é o The Dropper Block, né? Muito doido A gente tem o objetivo de chegar lá embaixo Quem chega lá embaixo, a primeira vence Bom, vamos lá Três, dois Tá jogando spawn point, gente Ah, spawn point Caraca, maluco, esqueci Cuidado aí, senão é tenso Sobrei os caras nascendo no Void depois, tá ligado? É, mas o Game Rully Game Rully Já botei, já botei Já botou? Ih, então beleza Vamos lá, calma aí Deixa eu jogar essas coisas aqui fora Calma aí, calma aí, calma aí Senão é roubo, né? É roubo Cara, apareceu um monte de coisa no meu inventário aqui Eu juro Apareceu Não, porque deu perco meus baldes Mas vamos lá Três Ah, a picareta Sem picareta? Sem picareta Beleza, três, dois, um E valendo! Nossa Já peguei a picareta que faltou Eu já peguei agora, velho Ah, caraca, não veio isso pra mim Ah, filha da mãe, senhora Eu só acho que meu 0,0 tá aumentando Oh, yeah, velho Mano Caraca, mano Ai Quase explodiu a minha vila, maluco Caraca, velho Explodiu tudo aqui Nossa, agora ferrou Ô, vocês tem noção que eu tô com dois arcos aqui Não tem flecha? Vamos É isso Nossa, não do que eu perco Ai, boa, garocão Oh, yeah Ah, caramba Ai, peguei um arco, peguei um arco Oh, yeah Beleza A gente tá muito comemorando, cara Tô ficando com medo Calma aí É que eu já tô chegando, velho Ó o Afra aí do meu lado aqui, filha de uma mãe Tô te seguindo, né, parça Tô aqui na cola Nossa, o cara tá colado aqui Ó o outro lá Nossa Ah, brincadeira, né, mano Você viu o que que aconteceu? Ah, tá na risada, eu quase morri, mano Caraca, velho Agora eu tô com 0,0,0 Calma Vamos lá Garoto Boa O Bob persegue Meu Deus Ai, meu Deus É uma sorte, um azar Calma Uma sorte, 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 sorte Boa, boa, boa Galera, galera Vale lembrar Calma aí Vale lembrar Que os Lucky Blocks Que aparecem dentro do baú Não são obrigados a você abrir, tá? Mas se quiser uma sorte extra É, exato Ai, ai, ai Morri Meu Deus, morri Ah, não Ai, meu Deus Boa, resende Obrigado Não Nossa, o Ghast Ô, Ghast Não, Ghast Não, Ghast Que não Ficou de zero Ó, gente, você tem arma Não, não, não Calma, calma Caraca, eu me salvei aqui Bruto aqui Calma Trampa, velho Nossa, me tem, moleque Vamos, vamos Conseguiu matar aí o Ghast? Tá difícil Tá difícil Não, velho Eu não consegui matar o Ghast Você tá na onde, cara? O Ghast sumiu, velho Ai, caraca Vamos lá Que isso? Eu caí de novo Com cash possuída, né? Tem alguém, tem alguém morrendo aí Vamos lá Filha da mãe Filha da mãe, velho Oh, yeah, baby Oh, não, não Ah, tá de brincadeira, né? Eu boto minha Não Não Droga, velho Eu tava lá embaixo Caiu a bigorna, cara Vamos lá Eu tô de boa aqui Tô de boa Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Morri Aí, caramba Vamos Nossa, pulo que nem uma vaca Pulo que nem uma vaca Filha da mãe Ah, mano, aí tá Pelo que não é um bloco de coisa Como é o nome? De pirâmide É pra quebrar todos? É, sim, todos, todos, todos Ah, da pirâmide também? Sim, eu quebrei Eu quebrei até os do azar Mano, eu tô dando azar pra caramba Nos blocos Foi por isso que veio o Ghast, tá ligado? Filha da mãe Deixa eu quebrar aqui, então Eita, agora ferrou Tem um azar dentro do azar Azar dentro do azar Pelo sentido Vou ao último Intervio Intervio Caraca, moleque Fiquei com o coração Afrem Parado 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 nada Beijos e abraços Você tem zero, zero Filha da mãe Filha da mãe Calma Tá roubando por quê? É mentira Vamos lá Aqui, 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 aqui Tudo bem, tudo bem Que bloco, viado Calma, calma, calma Vamos lá Vamos lá Ai, quebrei Mano, a filha não regenera, velho Ai, caraca Filha da mãe Ah, por que comigo, gente? Oh, yeah Nossa, eu fiquei vivo Vamos, de ganhar Não Ah, mano, é muito azar, velho Não dá pra jogar Não dá Tá ali brincadeira que eu errei, né? Mano, eu errei no último pulo Aê Não dá pra jogar Vou ganhar, vou ganhar Não Não Vou ganhar Vou ganhar Vai, vai Não Não Vai, tá que nem pio ali, velho Sai daqui Eu já tô aqui no baldinho Eu já tô aqui no baldinho Filha da mãe Não, eu vou morrer, eu vou morrer Socorro Calma Ah, quem que pegou a resistência? Ferrou Sai, Italo Ai Filha da mãe Eu não acredito Morreu Mano Tá muito difícil, velho A galera, todo mundo morreu Eu tô na frente de novo Eu não acredito Eu cheguei lá, velho Eu coloquei o baldinho, mano Mano, você tem noção que eu 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 tava pra chegar E os dois últimos Luckybox foram do azar, cara Tá, sacanagem Os dois últimos Mas não foi aquele azar que dá pra sair Foi aquele azar que cai no void, tá ligado? Daí você fala Já era Eu não tenho uma escapatória Eu estava com Ai, vamos lá Com a cara do azar Que raiva, mano Já sei, já sei Ih, caramba O Bob vai ganhar, galera De novo, mano Não, Bob Calma O Bob tá lá na frente, já? Nossa, deixa eu desativar as nuvens aqui Que tá na minha cara o negócio aqui Calma Vamos lá Desativar não, mano Deixa Calma Boa, garoto Você tá vendo enderpill voando, hein? Nossa, velho Sim, você tem quantos mil enderpills, cara? Velho, ele pegou um pack de enderpill, né? Caraca Olha Olha Ainda bem que faltava um look block Pra mim Não, não, não Ele é o pior Pula, pula, pula Olha onde eu estou, gente Cadê, cadê, cadê? Lá embaixo já, o safado Calma Calma que eu tô chegando Pô, eu queria um arco Alguém queria me dar um arco aí? Caraca, tô quase morrendo de novo, mano O problema é que quando você começa a morrer Você parece que atrai morte Ai, e o bob? Como é que eu vou fazer? Ai, ó, o outro Sai daqui, afrinho, seu viado Ai, vai morrer, vai morrer, vai morrer Ai Boa Não, eu morri De... Correi com força no chão da enderpill Nossa Filha da mãe, velho Calma, deixa eu ver Boa, tocão Garoto, sobe, velho Isso Caraca, velho Quem que tá do meu lado? Ô, vocês tão querendo a fonte, né? Não, mano Calma, deixa eu ver Espera, 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 espera Mano, arrisca tudo Vai, 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 garoto Vai, garoto, vai, garoto Ah Seu noob Velho, na moral, cara Na moral, cara Eu tô ficando muito pulso Vamos Caraca, velho Isso é muito difícil, velho Tá muito difícil Ok Ai, caramba Oi, galera Como é que vocês tão aí? Ah, o Afrin ganhou O Afrin ganhou Meu Deus, tem mais rei Também a ilha do Afrin tem mais ponte do que Sei lá É, a ilha do Afrin virou água, tá ligado? Ganhou não, ganhou Ganhou o cachoeiro, é Deixa que Ganhei, ganhei Como você chegou aí? Como você chegou? Não, não pode, não pode, não pode Não, o Afrin Não, o Enderpeel no final não pode O Enderpeel no final não pode? Tem que ser com a TNT Não, eu tentei Tem que já tentei E agora? Se fosse eu jogava? Agora você se mata, não valeu Tem que ser com a TNT Você tem que ser com o Afrin E se mata rápido porque eu tô chegando E se mata rápido porque eu tô lá Não, Afrin Falou Calma Calma Caraca, velho, você é muito sacanito, velho Poc, 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 vamos fazer um complô Vamos Ah, é sé... Mano, como assim meu sprint tá bugando, velho? Já começa a jogar a culpa no sprint, né? Mano, sério, meu sprint bugou, cara Eu tô sentindo um soro Sei não Caraca, velho Garoto Sobe Eu tirei praticamente todas as pontes da minha Por isso que eu tô caindo toda hora Ah, o Italo ali Ah, não Não vem não, eu sou filho de Deus Sai daqui Boa Ai, caramba Ai, caramba, velho Boa Ai Mano, tinha tipo, três blocos de água Consegui acertar no negócio, tá ligado? Muito bom nisso, velho Caraca Ah, não, não Mano Mano Você caiu? Calma Não, não, quase Um pouco Eu tô vendo o Resende ali Calma Deixa eu tirar essa porcaria da minha frente Que tá me atrapalhando Ah, tá de brincadeira Aqui Boa, corre Jump, man Ah, filha da mãe Por que sempre no último eu caio, velho Eu tô caindo também no final, velho Pelo amor de Deus, velho Parece que a nossa posição aumenta mais, tá ligado? Caraca Eu juro que eu tava no último agora e caí de novo Mano Calma Calma aí Ah, o meu não tem, velho O meu não tem Lá o último não tem Vocês roubaram Foi o Adrien que encheu tudo Esse ladrão Filha da mãe Ó, velho Vamos Ó o Adrien aqui Ó, Adrien, você já Como assim você tirou? Como assim Ó, Adrien tirou Calma aí Deixa eu ver o negócio Calma Ei, não, ei Ei, criativo Não vale nada Não, não Eu vou só ver Eu vou só ver Eu vou só ver Olha aqui O meu não tem isso daqui O quê? Olha essa ilhazinha de vocês aqui, ó Cadê? Ah, que é a do final? Essa daqui, ó Pô, ó, para Não, mas a minha não tem Não tem a Bedrock Ah, eu não explodi a sua ilha Não Como é que não tem nenhum? É, velho Vocês estão mini Caloteando aqui Tem o quê? A ilha tem, ué Vamos Calma Filho, vocês vão roubar, velho Foi eu, não Calma Tô aqui de novo Ai, filha da mãe Tô chegando Tô chegando, eu tô chegando, hein Calma Calma, gente Calma O Alfredo tá só zoando lá embaixo, cara Filha da mãe Ai, tá de brincadeira Nossa, já peguei essa morte, né? Ai, que merda, velho Cadê minhas TNT, velho? Como é que eu vou fazer aqui? Minhas TNT também não tá aqui Ah, o Alfredo tá roubando, velho Filha da mãe Eu já cheguei aqui embaixo Eu ganhei Eu cheguei Como você chegou? Mano, aqui o cara é explosivo, né, velho? Ah, não, mano Esse daqui foi roubo Esse daqui foi roubo Como é que foi roubo, Rezende? A minha ilha não tinha a... A ponte Não tinha o lugar pra eu ir E a outra A minha ilha também não tinha TNT Cara, assim, tem que entender A TNT a minha também não tinha, não Eu fui buscar ali Foi o filho da mãe do Alfredo que roubou A TNT, quando eu cheguei lá embaixo Ao invés de, tipo, ir logo ganhar Eu peguei umas TNT emprestado, sabe? Tão querendo Aí, ó, morri ainda na última Ah, velho Vocês chegaram todo mundo já? Já Não, eu perdi Não, eu perdi já Cara, isso foi roubo Roubo, roubo Quem? Você tem 0, 0, 0 Não, pode parar Mano, a galera que viu o vídeo aí Viu que não tinha nem a ilhazinha Eu pulei que nem louco Ah, pra aí A sua ilhazinha tem Não, tem a lá ilhazinho lá, ó Não, tô falando Essa ilha aqui no meio Essa ilha aqui no meio Essa ilha foi explodida Ah, é E não tem bedrock Não tinha bedrock Eu coloquei Ah, bedrock aí, macho Mas eu coloquei Poxa, que bugado Cheitou, cheatou É, eu cheitei Porque os caras roubaram, velho Roubaram Ó, vou deixar bem claro Quem cria o mapa É o Poké E quem colocou Foi o Afren Os dois roubaram É, é, ladrão A galera viu aí Mas galera, é isso Like favorito Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos Se inscrevam lá no canal do Ítalo Pra chegar aos 100 mil E é nóis Valeu, falou e tchau Tchau